Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522 2982. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Pra construir ou reformar, conte com a gente. Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais um programa Resenha Esportiva. E ao meu lado, como sempre, o nosso Walter Moraes. Popularmente conhecido por todos nós como Titio, né? Titio, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Leandro, boa noite. Boa noite a todos. Hoje vamos receber o Edinho aí, né? Falando do Nova Friburgo. Vamos falar da luta do Mark Black, dos campeonatos. São notícias importantes para todos aqueles que acompanham a Nova TV, né? É isso aí, Titio. No programa de hoje, teremos um bate-papo super bacana com o Edson Tavares. O Edinho, né? Diretor de comunicação do Nova Friburgo Futebol Clube. Divulgando o evento, o super evento, que vai acontecer no próximo dia 16. Falaremos também da luta MEIMEC, teremos também o Campeonato Brasileiro 2017 e falaremos um pouco também do nosso Friburguense. Já, já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta, Titio. Estamos recebendo hoje Edson Pavares, o nosso popularmente conhecido por todos como Edinho, diretor de comunicação do Novo Friburgo Futebol Clube. Edinho, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. E vai divulgar para a gente o super evento que vai acontecer no próximo dia 16. Bom, Leandro, eu agradeço a vocês pela acolhida mais uma vez. Estou tendo a honra de vir aqui pela segunda vez. Estar ao lado de um grande amigo que o esporte me presenteou, que é o Titio. E a gente fica feliz, Titio, por estar aqui falando daquilo que a gente mais gosta, que é o esporte. E desta feita que eu vim aqui foi para entregar um convite a vocês, porque o Novo Friburgo Futebol Clube vai fazer no dia 16 de setembro de 2017, 38 anos da fusão. A fusão até hoje não se alavancou, até porque houve uma paralisação muito grande. Lá nós perdemos tudo que tinha no nosso estádio devido à enchente que deu. E devido a essa enchente foi paralisado um projeto que tinha, que era até para colocar o time bem em evidência e talvez até colocá-lo um dia, quem sabe, na terceira divisão para ir galgando as divisões de futebol do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de fazer aqui, estou entregando fechado, você pode fazer a gentileza de abrir aí. E aí, Leandro, eu fico muito feliz em poder ter aqui em Friburgo, como eu já falei outras vezes que vim aqui, um programa de esporte como o de vocês. Diariamente e semanalmente, vocês estão aqui divulgando não só o esporte amador, mas o esporte em geral da nossa região. E através desse esporte, dessa força, eu gostaria que vocês comparecessem lá no local e ajudassem a gente a divulgar esse evento. Porque é um evento que vai fazer, vai abrir as portas para que Nova Friburgo, Nova Friburgo Futebol Clube e a cidade de Nova Friburgo, junto com o Friburguense, tenha mais uma equipe que se projetar aí no cenário carioca e quem sabe, estadual e quem sabe nacional. Verdade, Edinho. As categorias de base do Nova Friburgo ainda continuam, não? Continuam, né? Eles participam inclusive dos campeonatos organizados aqui na nossa cidade, né? Sem dúvida. As categorias de base continuam e disputam campeonatos com times aí de nome, como Flamengo, Vasco, esse pessoal todo aí do clube do Zico. Então, as categorias de base do Nova Friburgo estão sempre em evidência. Mas a gente está pensando mais alto. Pode ser até que nossa diretoria não vai nem alcançar esse sonho que nós temos, que com certeza um dia será realizado, né? Nós poderemos não estar aí para alcançá-los, mas vamos deixar um legado aí para quem quer continuar com esse sonho aí. Eu tenho certeza que é mais uma atividade esportiva que o Friburgo vai ter, porque nós temos o Friburguense, que muito nos orgulha aí, a mim principalmente, que sou um esportista. Iniciei jogando ali no mascote do Fluminense na época, então eu sinto muito orgulho do Friburguense, que era o antigo Fluminense. E também, como esperancista, né? Eu faço parte desse universo aí que foi formado aí entre os esportes todos, tanto do Serrano como do Fluminense, como do Friburgo com o Esperança. Então a gente fica muito feliz em poder participar disso tudo aí. Muito bacana, Edinho. Então, diga aí para o nosso amigo telespectador, próximo dia 16, o que teremos no evento? Eu gostaria... Quer ver aqui, pode ver aqui. Isso mesmo. É. O Nova Friburgo, ao completar 31 anos de fusão, tem a grata satisfação de convidar a vossa senhoria para participar da solenidade da inauguração da Praça de Esporte Raul Sertã, no Centro de Treinamento em Conselheiro Paulino, localizada a Rua Manuel Ribeiro, número 45, no dia 16 de setembro de 2017, às 10 horas. Ocasião em que se apresentarão os másteres do Friburgo, do clube, que deram origem à fusão Esperança Futebol Clube e Friburgo Futebol Clube. Além da participação das futuras gerações de craques, mirim, categoria de base, né, do clube Verde Rubro, que hoje se localiza em Conselheiro Paulino. O convite vem assinado pelo Carlos Arnaldo Bravo Bepes, que é o presidente do Conselho Liberativo, que é o Juca, e o Luiz Fernando Baquini, presidente do Conselho Diretor. Então, está feito o convite, eu espero que esse convite nós não vamos estender a todas as pessoas, mas fica aqui a potência que vocês têm aí de interagir com o público, que a nossa mensagem seja divulgada aí. Eu espero que vocês, Juliano, não só hoje, mas nesse período que vai antecedendo os eventos, que vocês possam aí ajudar a gente a divulgar. Com certeza, pode contar com a gente, até porque temos um Titio aí, que jogou durante anos no Novo Futebol Clube, né, Titio? Inclusive, vai jogar, Titio. Não, eu estava até falando que é Dink, seria bacana, né, Dink? Porque no último evento que houve naquela entrega de sorte, de certificado no Friburgo, houve um encontro muito bacana lá, do qual nós fomos até filmados, que eu achava que poderia se repetir dessa vez, que foi a geração que veio com Miguel, Catita, depois veio Rapizo, depois veio eu. Como poderia aparecer o Beto lá, que veio o Beto depois. São os cinco centroavantes, que eu tenho a impressão que deram mais de mil gols ao Friburgo durante a sua vida, né? Mas é uma coisa muito bacana. E como o Esperança poderia fazer o mesmo, né? Estou me referindo, né? Aqueles que estiveram presente. Mas uma coisa importante, é uma festa, eu quero estar presente, vou com o maior orgulho e satisfação. Não, eu não tenho dúvida disso. E você, Titio, você é uma pessoa que marcou uma época, como você mesmo está acabando de falar aí, você marcou uma época e deixou saudades. Porque eu, principalmente, eu jogava, quando você estava jogando no primeiro clube, na primeira divisão, né? No primeiro quadro, eu vinha acendendo junto com o Cezinha, seu pai. A gente vinha acendendo as divisões. Então, infantil, juvenil, e foi na sequência o primeiro quadro. Aí você parou de jogar, mas o seu nome você perpetuou. E até hoje, a gente ouve falar, pô, Titio, naquela época era Titio, Paulo Banana, Donga, Rapizo, né? E esse pessoal aqui... É, Edinho, eu tive... Eu, por exemplo, quando eu cheguei a... Chegou em 1970, o Friburgo desmanchou o time todinho pela idade. Só eu que fiquei, que era o mais novo, entendeu? Por isso que eu me prolonguei até 78, né? Joguei mais oito anos e começando em 64, né? Que eu peguei o time do Friburgo em 64 e levei até 78. Foram 14 anos jogando o primeiro time do Friburgo. Ficou uma alegria, né? Porque, ah, eu tenho vermelho na pele, né? É, e por falar em 70, eu vou retroagir um ano antes. O Friburgo deu a satisfação a nós, torcedores, de ter ganho um campeonato de acesso. Foi. Em 1969, entendeu? No Maracanã. Exatamente. Eu lembro que... E nesse jogo, Edinho, eu tava vendo o retrato no que o Gustavo montou ele. Nesse jogo eu me machuquei aos 40 minutos do primeiro tempo e não saí na foto. Fui substituído por Paulo Bananã, né? Paulo Bananã. Paulo Bananã que entrou no meu lugar lá. E aí o Friburgo perdeu de 2 a 0, mas tinha vantagem anteriores. E foi com certeza. Houve um equívoco ali quanto à divulgação, né? Porque eu sei a história do Friburgo, né? Perfeito. Eu sei a história do Friburgo. Se alguém contar ela errada, eu posso corrigi-la. Como eu corrijo muitos livros aí que vem coisas com datas erradas, não é mesmo? É verdade. Não é verdade? Muitas coisas erradas. Então, eu, pra ser sincero pra você, aquele, em 1969, naquele jogo, o Friburgo jogava pelo empate. Eu me machuquei aos 40 minutos do primeiro tempo e o Friburgo não tinha reserva quase. Teve que botar o Paulo em final de carreira. O Paulo entrou e o Friburgo perdeu do campo grande de 2 a 0 dentro do Maracanã, numa preliminar de Santos e Fluminense com o Pelé, hein? Que ciogão que eu tava assistindo. Eu falei assim, aí eu me machuquei e depois... Mas nós não fomos campeões do acesso. Nós perdemos. Houve uma divulgação disso, mas quem foi campeão do acesso realmente à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro foi o Friburgo Futebol Clube, nos anos posteriores, bem mais tarde, que conquistou duas vezes, mas não pôde disputar por não ter estádio. Mas realmente, essa história de 1969, ela não é verídica, não. Porque eu estava presente no Maracanã e nós perdemos 2 a 0 no campo grande, o campo grande que ganhou o título. Mas o Friburgo jogou nove jogos e ganhou oito. Só perdeu aquele na decisão, mas ficou maravilhado, né, gente? Jogar no Maracanã, o público de Pelé... E nós, tinha a extinta TV Rio, que tinha uma torre aqui, aqui no Alto do Caledônia, que transmitia os jogos. Aí eu ainda lembro perfeitamente com o Luiz Mendes, o saudoso Luiz Mendes, né, transmitindo o jogo do Maracanã, e você com aquela alegria, o patrocínio... Hoje eu posso falar aqui, porque não existe... Era o Luizinho, o rei dos pneus. É. Entendeu? Nós tínhamos... Se você for memorizar as pessoas, todo clube tinha 3 ou 4 homens fortes, né? Todos os clubes de Friburgo tinham... A Filó tinha a própria fábrica, ajudava muito. Muito. O Serrano tinha aquele nome, Doutor Zequinha, um monte de pessoas que eu tava com o Serrano. Doutor, 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 o próprio, aquele que era o bicheiro, que eu me lembro, Davi. Davi. O Friburgo tinha Luizinho, Leone, tinha o Doutor Caristiato, tinha um monte de gente. O próprio, o Esperança, né? O Esperança tinha Gaguinho e companhia, né? Gaguinho, Tia Abraão. O Neto da Fró, né? Então nós tínhamos aí com base, né? Com base de segurar o... A essa, o Jalventura, esse pessoal. E, aliás, foi uma das coisas que... Aí que eu falo pra você, o futebol, naquela época, era sustentado por pessoas, não é mesmo? Por isso que ele não teve uma sequência. Porque essas pessoas acabaram e o clube ficou naquilo, né? Porque não houve um crescimento por ser do clube. Então, você pode ver, se o Friburgo tivesse um estádio maravilhoso, né? O Friburgo hoje estaria nos auge aqui nas categorias. Mas não teve como... Sabe o que é também? O futebol ficou muito caro. É. Entendeu? Haja visto que antigamente você tinha... Era mascote, infantil, juvenil, segundo quadro, primeiro quadro. Lá no Rio seria aspirante. Isso. Quer dizer, acabou o aspirante. O aspirante dava a oportunidade dos craques que jogavam em cima, recuperar a sua forma. Eu me lembro que quando acabou o aspirante foi triste, né? Foi triste. Teve que acabar com o aspirante. E começaram a Bom Jardim, não podiam mais jogar lá, que não tinha dinheiro. O Jardim começou a jogar nos campos de Friburgo, não foi? Verdade. Aí começou já um ter o campo para o outro, a gente já sentiu um impacto. Isso já foi mais ou menos já em 75, né? Por aí já começou a queda, entendeu? Mas, não vamos esquecer de que nós tivemos jogadores fabulosos na década de 70 também, não é mesmo? Com certeza. Que o qual levaram a seriar o Friburgo a ser campeão do estado, né? Jogadores famosos, garotada, nova, que naquela época era, que se criava. Pena que o Friburguense, quando fez o profissionalismo, né? Ficou, diminuou os campeonatos daquilo, aquilo foi acabando, né? É, realmente complicado, né? Edinho, mais uma vez, faça um convite para o nosso amigo telespectador. Estaremos presentes lá no próximo dia 16. E essa história do Friburgo realmente é muito rica, né? Mas faça mais uma vez o convite aí. Bom, eu, mais uma vez, eu gostaria de convidar os esportistas e as pessoas que gostam de ver o futebol que compareçam lá no dia 16, que nós vamos ter essa brincadeira lá de Master de Friburgo com Esperança. E as categorias de base vão se apresentar lá, os futuros craques, né? Por aí. E eu agradeço a oportunidade, Leandro. Nós te agradecemos a presença. Pelo espaço que vocês aqui me cederam e me coloco também à disposição naquilo que for necessário aí, que tiver ao meu alcance, poder ajudá-los, porque a gente se ajuda sempre, tio. É verdade. Eu sei disso. Eu gostaria de parabenizá-los mesmo através do Marconi, parabenizar a TV, a TV, a Nova TV, por esse programa de esporte, porque manter um programa de esporte como vocês estão mantendo, no nível que vocês estão mantendo, para o interior do estado como é a Nova Friburgo, estão de parabéns. Muito obrigado, Adinho. Meus amigos, mais uma vez então, próximo dia 16 de setembro, super evento aí, reinauguração do CT em Conselheiro Paulino. Meus amigos, breve intervalo e já já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta. Titio, vai trazer para a gente agora mais um jogador homenageado daqueles anos dourados do futebol da nossa cidade, né, Leandro? A gente, com o máximo prazer, com a felicidade imensa de homenagear um atleta, um dos atletas famosos, né, nas nossas lindas décadas de futebol, de 60, de 70. E hoje, eu vou homenagear, dentro destes 200 anos de Nova Friburgo que se aproximam, mais um craque do nosso fabuloso futebol, das décadas passadas. Seu nome, Sapê. Ponta, veloz, jogava na esquerda, na direita, exímio, exímio de orador. Fazia lembrar o Paulo Borges, o Júlio César, o Caforinga, com seus livros fabulosos e sua velocidade. Sapê iniciou sua carreira no Serrano Futebol Clube, onde se destacou tanto que seu passo foi adquirido pelo Friburgo Futebol Clube, onde foi campeão em Vicno em 68, 69. Retornou mais tarde ao Serrano Futebol Clube, onde encerrou sua carreira. Amigo, companheiro, tive a satisfação de jogar ao seu lado. E quantos gols marquei com seus cruzamentos. Sapê, hoje, aposentado, chefe de família, grande pai, tia, marido, avô, Sapê, obrigado, pois sua história no futebol de Nova Friburgo ficará para sempre. Um abraço da Nova TV. Nada mais justo, né, Tito, do que homenagear o cara que te deu vários passos aí para concluir a gol, né? Não foram poucos, não. E outra coisa, né, ele ficava... E o marcar, dois, marcar ele, eu ficava solto, né? Pois é. Mas a gente fica satisfeito. Sapê é um garoto maravilhoso, uma pessoa familiar, trabalhador, rapaz. Trabalha até hoje, gosta, trabalha em ferragens de prédios, né? Mas é uma pessoa fabulosa. Inclusive, mandei um abraço para ele esses dias, ele perguntou por mim. Mas a gente vem aqui, né, a gente fica até feliz, né? Porque é uma pessoa que caiu no esquecimento pela própria vida atual, mas ele não vai ser esquecido na história do nosso futebol. É verdade, gente. O futebol, o nosso futebol antigamente era, beirava o profissionalismo, né? Adquiriam passes, quer dizer, pagavam os jogadores. É, nós tínhamos uma transferência na liga que quem pagasse levava, né? Era obrigatório. Se pagou aquele passo, o cara podia sair, entendeu? Mas, normalmente, o futebol era muito concorrido, né? Era muito concorrência. Então, o Esperança tinha... Pô, o Esperança tinha um time massa, o Fluminense um time massa. O Fluminense que perdia poucos jogadores, porque, normalmente, o Decaxe tinha um nível de cultura que dizia que era melhor do que os outros, e dava emprego a todo mundo, não é mesmo? Então, eles ficavam fixos lá, porque tinham emprego do clube. Os outros clubes, não. Os outros clubes corriam de lá pra cá, eles tinham seu emprego, tinham trabalho particular. E eram bem gratificados pelos clubes, porque os clubes aqui eram como... Era um semi-profissionalismo, entendeu? Era um semi-profissionalismo, porque todo mundo aqui... E outra coisa, né, não pensa você, não. Todo mundo se dedicava, né? Tinha os seus treinamentos durante toda a semana, eles se dedicavam. Dia de jogo, você podia ir lá, estava todo mundo inteiro. Eram jogos duríssimos, jogadores preparados. As equipes levavam muito a sério o futebol de Nova Friburgo, porque era um dos futebols mais respeitados no estado do Rio, né? Verdade. Parabéns aí ao Sapé, né? Mais um dos homenageados aí pelo nosso amigo Titio. Então, Titio, vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Semifinal, jogo derradeiro, Flamengo 1, Botafogo 0. Jogo decidido na jogada do Berril, né? Jogada que beirou a genialidade, né? Um drible definiu ali o confronto, né? 1x0 Flamengo. Leandro, eu não falo nem no drible, não falo nada. Eu acho que o Botafogo, durante os 180 minutos que jogou, ele pediu ao Flamengo para ganhar o jogo. Pediu. Porque o Flamengo, em todos os momentos também, estava muito cauteloso. O Flamengo não se entregou de peito e alma ao Botafogo. O Flamengo jogou com muita cautela. O treinador, inteligentemente, marcou as duas laterais do campo. É onde o Botafogo constrói com seus cruzamentos. Marcou muito bem. E o Botafogo teve muita dificuldade com seu meio campo. Porque a gente sabe que não é um meio campo muito técnico, né? É um meio campo mais destrutivo do que técnico. Então o Botafogo teve muitas dificuldades em sair. E nessa saída também, nesse último jogo agora, a zaga é muito temerosa, né? Muito temerosa pela falta do Carly, né? Muito temerosa. Você podia reparar que poucos impedimentos houve do Flamengo. Porque os zagueiros do Botafogo praticamente ficaram na área ali fechada. Então o Botafogo não teve... A distância do ataque do Botafogo para a defesa ficou muito longe. Já o Flamengo não. O que o Flamengo fazia? Quando pegava a bola, né? Procurava vir pelas alas. Não chutou o balão para a área do Botafogo. Procurou não dar balão. Quanto ao gol do Berrio, aquilo que eu falo pra você. É uma invenção que ele fez de momento, né? Que deu certo. E ele caiu na graça da torcida. E que era, eu vou dizer a verdade, é merecido. Porque é um lance que decidiu o jogo, né, Leandro? É um lance que decidiu o jogo. Não foi um lance qualquer, foi um lance decisivo do qual colocou o Flamengo na final da Copa do Brasil, né, Leandro? É verdade, tio. E o Berrio acabou lembrando que os dribles também decidem os jogos, né? Quer dizer, e hoje estão cada vez mais difíceis do nosso futebol, né? Leandro, uma jogada importante hoje pesa muito, né, Leandro? Uma jogada importante pesa muito. Por isso que eu falo com você. Por que que pesou no Botafogo? Pesou no Botafogo porque o Botafogo não tem um Diego. Contenta comigo? Por que o que aconteceria com o Botafogo? Alguém ia criar uma grande jogada ali, mas não tinha ninguém no Botafogo pra criar mais. O Botafogo se perdeu no jogo, não é mesmo? Se perdeu porque o Botafogo sempre jogou com aquelas laterais, né, querendo pegar o ponto. Mas o Botafogo se perdeu. O Botafogo não sabia onde ia jogar, não é mesmo? Não sabia o espaço que ia ocupar no campo. Então, nesse momento que eu falo com você, o Montijo, o próprio, esse rapaz que saiu do Botafogo, o próprio Camilo poderia inventar uma coisa diferente que poderia traduzir no gol. Ô, Leandro, você ficar 180 minutos sem dar um chute no gol, né, Leandro? É uma coisa muito difícil de acontecer. É verdade. Porque o Magneco falou em Flamengo trocar o goleiro, podia não botar ninguém que não foi no gol a bola, não é mesmo? Pois é. Então, o Botafogo pecou, pecou por não ter tido uma segunda opção de o Flamengo matar os laterais. Não houve uma segunda opção no Botafogo. O Botafogo não tinha como sair daquilo. Tentou jogar ali, pimpão, não fez difícil. Ficou marcado, né? Não tinha espaço pra ele fazer nada. Na direita também não fazia nada. Então, o Botafogo ficou sem espaço pra jogar. O Flamengo, inteligentemente, sem fazer aquele espetáculo de jogo, né, mas fez um jogo pra cabeça. O Flamengo praticamente perdia a bola, voltava todo mundo, né? Como faz o Botafogo. Marcava as duas laterais e apanhava a bola de novo, né? Foi o que aconteceu o jogo todo. Mas, se você for analisar os dois jogos, o Flamengo realmente mereceu estar na final. É verdade, Tieti. O Botafogo jogou com alguns esfalques. Alguns reforços do Botafogo não puderam estar presentes nesse jogo aí. O caso do Arnaldo, o Leo Valencia, o Briner, né, que já jogaram por outros times. Outros não foram inscritos a tempo. Mas o lance derradeiro, pra mim, Tieti, o Botafogo, em 180 minutos, foi um lance claro de gol. Aos dois minutos do primeiro tempo, o Roger cruzou e o Guilherme perde um gol. Não dá pra perder um gol daquele, né, Tieti. Ele tava inteiro na bola, sozinho, o cabeceou por cima, saiu rindo. Quer dizer, o Jair Ventura quase que emparta na beira do campo ali, porque seria um lance pra decidir o jogo. É o tipo de um lance que, se é o Roger, faz o gol, né? É, o Roger foi cruzar. Foi cruzar e passou a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Foi, senhor. Ele cabeceou mal, ainda achou que fez alguma coisa diferente, né? Eu acho que ele gostou mais, que levou perigo, né? Do que ele ter feito o gol. A bola passou quase, né? Muito longe do gol. Uma bola pra cabecear pra baixo, né? Soltinho. E outra coisa, bem que eu falei isso anteriormente. Se o Flamengo leva um gol também, ia ter dificuldades imensas de empatar o jogo. Porque são duas equipes que se equiparem. Se o Botafogo fechar também, o Flamengo ia ter dificuldade de chegar lá, não é mesmo? Poderia ser com lateral, sem lateral, ia ser difícil. Mas, aquilo que aconteceu, o Flamengo foi muito inteligente. Tá jogando inteligentemente. Inteligentemente é que o treinador sabe que o Flamengo não tem aquele timaço. É um time restrito, né? Laterais razoáveis, né? O Juan tá surpreendendo, né? Tá jogando muito bem ali. Inclusive, uma declaração do Juan, com toda sinceridade, eu até voltei atrás e dei razão a ele. Que ele tava com uma distância imensa do jogador do meio do campo, não é mesmo? E ele não tem mais aquela perna pra sair 40, 50 passos pra pegar alguém. Então, o que que o treinador fez? Ele puxou os volantes, né? Pra ficar mais perto dele e deixou ele atrás. Realmente, ele sabe jogar, né? E foi aí que eu acho que o Flamengo segurou muito bem o Juan agora em boa forma. Mas que eu falo pra você, o Flamengo não tem aquele timaço, não. Mas, pra jogar com o Cruzeiro, o Flamengo também pode ter certeza absoluta que eu acho, dentro daquilo que foi o Flamengo, é um sério candidato ao campeão da Copa do Brasil. Verdade. Parabéns ao Flamengo aí. Vitória importante em cima do meu Botafogo. Fiquei bem triste, mas faz parte do futebol. O Flamengo que agora, como disse o Titio, vai pegar o Cruzeiro. Já fizeram uma final em 2003, na qual o Cruzeiro sagrou-se campeão. Mas, tudo em aberto. Não temos vantagem de gols nessa final. E que vença sempre o melhor, né? E o jogo do Flamengo vai, pô, 7 de setembro, poderia ser 4 horas da tarde, vai ser 15 para as 10 da noite. E o outro não, vai ser numa quarta-feira, 15 para as 10, né? Se eu não me engano, no dia 13, né? Dia 13. Dia 13 vai ser 15 para as 10 da noite. Mas, é um jogão, né, né? O Flamengo já vendeu quase 10 mil ingressos pro jogo no primeiro dia. É isso aí, estaremos assistindo a esse jogo aí, né? E, Titio, vamos falar agora um pouco sobre a luta. Mayweather vs McGregor. Vitória do americano, nocaute técnico no décimo round, quer dizer, eu não esperava o nocaute do Mayweather, não. Mas, o Conor até que lutou muito bem. Por uma primeira vez no boxe, né? Leandro, eu, por exemplo, já estou acompanhando há bastantes dias os comentários de todas as pessoas ligadas ao boxe, né? Você tem que ouvir o boxe, né? Exatamente. Você tem que ouvir o boxe. Você não pode ouvir o MMA, porque o MMA não tem nada a ver, né? Com aquela luta, porque é uma luta que o MMA não podia entrar, não é mesmo? Pra aquilo ali é boxe. Então, a gente tem que ouvir a parte de boxe. A parte de boxe, tudo que eles falaram é verdade, né? Todos eles comentaram. Se passar do quinto round, o McGregor não tem a mínima condições de nocautear, né? O Mayweather, né? Não tem mesmo. Não há como nocautear. E, realmente, o que aconteceu? Falar que o McGregor lutou mal? Não, absolutamente, né? Ele fez uma boa luta. Mas, enfim, no finalzinho, no oitavo, décimo round, né? No último round, se ele continuar, ele ia massacrar ele, né? Porque ele já estava todo bombardeado, que ele não aguentava mais. E ele levou uma na boca do estômago, porque ele suportou, né? Foi ali que ele deu uma riada. Mas, eu, pra mim, o McGregor me surpreendeu até, de ter ido até o décimo round, né? Ele valorizou muito a luta. Porque, para muitos, ele cairia antes, não é mesmo? Para muitos. Mas, eu também, que achei que o lutador de boxe, o campeão, não estava com aquela bola toda, não. Só que ele sabia o que estava fazendo, né? Foi essa, né? Ele deixava o McGregor, se encolhia, né? Até ele sentir que o Raul, dali em diante, né? Ele havia a possibilidade dele derrubar. Foi o que ele fez. Não ocauteou. O juiz paralisou na hora. E o McGregor aceitou muito bem. Confraternizou com ele. Eu acho que, eu acho que, para as lutas em si, foi muito bom. O lutador de boxe acabou com a carreira, já vai embora, né? Vai gastar aquele dinheirinho, né? Já o McGregor vai fazer alguma coisa. Eu tenho que limpar o meu nome novamente. Em lutas, não é mesmo? E vai querer lutar novamente no MMA. É o que nós esperamos. Porque todos nós gostamos de ver o McGregor lutar, né? Isso, não há a menor dúvida. Podemos torcer contra, mas querendo ver ele lutar. É mesmo, então, é o que o MMA espera que ele volte. E faça grandes lutas, né? É verdade. O McGregor é impressionante. Ele lutou, na minha opinião. Eu achei que ele lutou muito bem. Ele conectou mais golpes do que boxeadores como o Manny Pacquiao. Ele acertou. Ele conseguiu conectar 111 socos no meu header. Quer dizer, números impressionantes. Lutou muito bem. Vai ser milionário, né, Tito? 30 milhões garantidos no bolso de dólares. Quer dizer, já pode parar de lutar. Porque ele já está com a vida feita, né? E, meus amigos, mais um breve intervalo. E, na volta, Campeonato Brasileiro 2017. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda. E quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982. Beta Alarme. Segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda. E quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta, Titio. Antes de falar do Campeonato Brasileiro, faz um convite a essa galera que gosta de ver um futebol legal. Teremos aí no próximo domingo, Titio, lá no Campo da Saudade, festival organizado aí pelo Luiz Carlos, conhecido aí por todos como Bafo. Grande jogador de futebol, grande parceiro também. Né, Titio? Teremos aí às 9 horas, Saudade contra Banquete. Jogo muito bom. E às 11 horas, Fazenda da Laje contra o time do Guarani. Eles estão programando ainda um jogo das 13 horas, mas a princípio aí teremos esses dois jogos. E o Bafo pediu para agradecer aí, em especial, o Jailson da SAF, que vai ceder as medalhas, vai ceder a bola. Quer dizer, mais uma vez a SAF patrocinando eventos de futebol, né? E no lugar do nosso querido, lá no nosso querido Cordeira, né, Titio? A gente fica satisfeito, né, com esse incentivo, né, que a SAF está sempre dando, né, o Jailson mesmo. A gente fica muito feliz, principalmente a gente sabe das dificuldades da realização desses eventos, né, né? É muito difícil realizar um evento que tudo tem sua despesa, né mesmo? E a gente vai vendo saudade aí, né, vendo cordoeira, praticamente é o cordoeira que desce, né mesmo? E a gente fica com o Guarani, né? Então a gente fica satisfeito que seja um bom torneio, né, que corra tudo bem. E a gente vai fazer o possível, né, pra divulgar, né, pra que o público esteja presente, né? É verdade. Parabéns aí ao Bafo pela iniciativa de estar organizando esse campeonato. Lembrando a vocês, meus amigos, 9 horas teremos saudade contra a Banquete e às 11 horas fazenda da Laje contra a Guarani. E na próxima semana estaremos divulgando aqui os resultados. E, Titio, vamos falar um pouco agora do nosso Friburguense, né? Último final de semana, Friburguense 0, americano de campo 0. Era o Friburguense dando adeus, né, às chances de subirem, né, subirmos para a Série A. Leandro, eu estive lá vendo um pouco do jogo, não sabe? Um jogo do qual o americano trouxe mais torcida do que o Friburguense. Pois é. Em primeiro lugar. Segundo, jogo horrível. Jogo muito fraco, muito aquém, né? O americano veio pra empatar, né, né? Sabia que o empate era bom resultado pra eles. O Espírito só deu um pênalti, né? Hein? O Espírito só deu um pênalti, né? Mas o americano veio pra empatar, não sabe? Sabia que jogava pra um resultado positivo. Já o Friburguense nem a vitória, ô Leandro. Acho que nem a vitória adiantaria mais o Friburguense. Dificilmente teria a chance. Ô Leandro, o Friburguense disputou 57. Vai disputar 57 pontos no próximo jogo? Tá com 54? Vai chegar a 57 pontos? Ganhou 29, né? Não há condições de você ganhar uma metade dos pontos num campeonato do qual, eu, sinceramente, vi 4, 5 equipes, mais ou menos, o resto tudo fraco, né? Times fraquíssimos, times praticamente sem estádio. E outra coisa, Leandro, o Friburguense disputou muitos jogos em campos neutros, entendeu? Perdeu jogos em campos neutros, entendeu? Nem do dono da casa, nem na casa do adversário foi. Então, o Friburguense procurou o caminho, né? Que está, né? O próprio Friburguense. A gente fica muito sentido pelo esforço, né? Do Siqueirinha em querer dirigir o Friburguense, em querer colocar ele novamente no seu devido lugar, né? Mas, eu, sinceramente, depois, eu já, há umas 3 ou 4 rodadas, já tinha perdido até a esperança, porque, eu não sei no programa anterior que eu falei, ele tinha que ganhar, mas o outro tinha que perder, não é mesmo? Exatamente. Então, é a mesma coisa agora. Todo mundo quer pegar o Corinho, mas se o Corinho tinha ganhado, ninguém vai pegar ele não, não é mesmo? Verdade. Vai correr atrás dele inutilmente. Então, é o que aconteceu com o Friburguense. Foi tentar muito tarde, né? Tinha a chance aí, quando foi duas derrotas, perdeu para o América, né? Perdeu para o Tabor aí, em Friburgo, não é mesmo? Então, teve derrotas incríveis aí, do qual hoje, 7 pontos, já estaria em condições de chegar lá em cima, pelo menos ganhar o turno, né? E almejar chegar entre aqueles finalistas, mas, infelizmente, agora é uma longa as férias, né? Uma longa as férias. A gente não sabe o futuro, né? Do Friburguense, porque, o clube, o campeonato para, mas a despesa fica, não é mesmo? O plantel, eu acredito, tem jogador aí com contrato até o final do ano, não é mesmo? Praticamente, não tem nada o que fazer. Isso aí, se voltar o campeonato aqui, vai ter que ser rápido, porque tem a Copa do Mundo ano que vem, né? A gente não sabe como é que vai ser essa série B. Você calcula, se joga essa série B do Rio de Janeiro em cima do Campeonato Carioca, e aí que vai ser um fracasso geral, né? Porque público não tem já, né? Já não tem público, né? Estão coincidindo muitos jogos de campeonato brasileiro, né? Com esses jogos da série B. Atrapalha muito o público. São jogos... Pô, jogam o Vasco e o Fluminense, jogaram sábado, quatro horas, memoraram do Friburguense, não é mesmo? Queira ou não queira, atrapalha, né? Atrapalha. Muita gente não vai ao campo e a gente não sabe de que vai viver esses clubes que são da série B do Rio de Janeiro. Mas a gente espera, né? Que o Fluminense consiga se reerguer, né? Verdade, gente. Uma pena, até pela estrutura que nós oferecemos aqui para os adversários, né? É uma pena, não é uma pena para o Fluminense não conseguir o seu regresso à Série A, mas esperamos aí que haja algum tipo de renovação, né? Enfim, que o Fluminense volte ao seu devido lugar. Agora sim, Tio. Campeonato Brasileiro 2017. Tivemos no sábado Fluminense 0, Vasco 1. Jogo decidido no golaço do lateral esquerdo Ramon, né? É, uma péssima exibição do Fluminense, né? Jogou muito alto. Tudo errado, tudo mal, tudo errado. Eu olhando, eu vinha falando há muito tempo, às vezes as pessoas não gostam, mas a gente tem que falar a verdade. O Fluminense não tem aquele timaço não, né? O Fluminense é um time que se não correr tudo bem num jogo, né? Você vai começando a ver as dificuldades que tem o time do Fluminense, né? O Fluminense não tem mais um time imbatível que vai ganhar, não. Ele entra, se o time jogar relativamente bem, consegue bons resultados. Mas da maneira que jogou, foi um dia que todo mundo jogou mal, né? Praticamente só o goleiro que andou salvando o Fluminense. Verdade. Então, foi um jogo que, sinceramente, se o Vasco tivesse jogado um pouquinho mais, que o Vasco também se perdeu, né? O Vasco ficou naquela de vai e vem, Nenê fez um partidaço, né? Voltou muito bem Nenê. O treinador do Vasco, inteligentemente, marcou o meio-campo do Fluminense, que é onde, você pode ver que toda bola que o Wendel pegava, tinha dois, três, pegando e não deixando jogar. É onde o Fluminense jogava, os laterais do Fluminense não são grandes coisas. Então, eu acho que o Vasco, dentro daquilo que foi o jogo, mereceu a vitória, até por um bom mágico, um bom resultado melhor, porque o Vasco chegou com muito mais perigo ao gol do Fluminense do que o Fluminense no gol do Vasco, apesar de, na minha opinião, que Martin Silva é um grande goleiro, né? Excelente goleiro. Bom, achei que essa vitória do Vasco já teve ali um dedinho do Zé Ricardo, né, Gentil? Com certeza conversou com o Waldir, colocou ali o esquema tático certinho do Vasco, e o Vasco conseguindo uma vitória super importante, respirando no campeonato, né? É interessante que a gente vê futebol, né? A gente ri, né? Quando o Vasco terminou o jogo, o Zé Ricardo deu um pulo lá em cima, como se tivesse, né? No Vasco. Se ele estivesse lá, né? Mas é bacana, né? Legal. É bacana que ele mostra que ele foi o Vasco para levantar o Vasco da gama, e a gente também não quer ver o Vasco lá embaixo, né, Leandro? Esse resultado, praticamente, botou os clubes do Rio de Janeiro praticamente fora, né? Da zona de rebaixamento, que está muito próximo, hein, né? É, exatamente. É 25. E o que fica falando? 25 para 30, são 5 só, né? 2 rodadas já tinha. Não tem nada não, né? O Flamengo está com 35, são 10 pontos só, né? São 3, 4 rodadas, né? A diferença maior é do Corinthians, né? Que tem 15, sobre os outros 10, né? Mas essa diferença de 30 para descenso, né? É pouca e pouquíssima coisa. O clube, se perder 4 em seguida, corre o risco, porque 25 pontos hoje está no buraco, não é mesmo? É verdade. Então, mas de qualquer maneira, o Fluminense e o Vasco se liberaram dessa, eu acredito que sim. É verdade. Parabéns aí, o Vasco. Vitória é super importante. Respirando, né? Respirando aliviado aí. E vencer o Clássico é sempre muito importante dar muita moral ao grupo, né? Titi, tivemos aí Flamengo 2, Atlético-Paranense 0, Flamengo dominando o jogo, do Iriça ao fim e vitória mais do que merecida, né? Leandro, é o tipo do jogo que tem a mão do treinador. É um jogo que tem a mão do treinador. Você pode ver que o Flamengo fez gol e não estava igual um louco em cima do Atlético, não estava. Foi jogado aquele... Que chegou rápido, né? Chegou rápido lá, fez os dois gols, sentiu. Futebol hoje, todo mundo sabe, o Atlético andou ganhando todo mundo aí, não é mesmo? Vem o Atlético-Paranense aí, vem o Chapecoense, ganha esse time fora, vai aí. O Flamengo perdeu de vitória, né? Que é bem pior do que o Atlético-Paranense. Então, o Flamengo fez o jogo certo, fez 2 a 0, né? Vamos esperar e depois os contra-ataques vão ver o que vai dar. Foi o Flamengo ainda merecer ter feito mais uns 2, 3 gols. Aqui é o Leandro. Aí eu posso falar que não, mas um goleiro tem uma influência num time danado. Com certeza. Fala a verdade, né? Você olha como o grupo tem confiança no goleiro do Flamengo, não é mesmo? Ele está ali atrás, está um pouco ligando, né? Ele faz o que ele quiser, não é mesmo? Agora você bota um goleiro com desconfiança, é uma coisa horrível. E ele realmente, eu não sou flamenguista, mas não vou ter proteção nenhuma goleira, ele é um bom goleiro, a gente nota que é um bom goleiro, né? É um goleiro que sabe trabalhar com os pés, sabe sair jogando. Realmente, o Flamengo precisava de um grande goleiro, ele é um grande goleiro. O Juan, ninguém sabe porque está jogando tanto, né? Mas a proteção do Juan agora é muito maior. O treinador descobriu que ele sabe que ele não pode ir muito longe, né? Botou gente na frente dele, no alto e na marcação. ele é muito bom, não é mesmo? Então, o Flamengo acertou, Arão melhorou muito, né? Subiu de produção, eu acho que o nosso Marcio Araújo não volta mais não, né? Porque o Cuejá, mesmo com aquela regularidade, erra muito, hein? O Cuejá na saída de bola é um perigo danado, de vez em quando ele entrega mal, mas é um protetor. O cara não quer aquele protetor mágico que é o Marcio Araújo, não é mesmo? Não quer, não adianta que não quer. Tanto que ele botou o Rômulo, né? Que realmente o Rômulo, em bolas cruzadas na área, é muito perigoso, acho que calou ele bem. O que eu estou extraindo muito é o Everton, né? Que não está gostando muito do Everton, não. Quando eu achava que o Diego cansou. No seu último tempo, o Diego estava bem pregadinho, ele poderia ter tirado o Diego. Mas, o Leandro, se você notar, é que eu falo assim, o futebol é muito difícil, né? Você pega esse atlete jogando lá, você fala que time bom, né? É um atlete que sai, você fala que time ruim. É muito difícil, né? Então, é uma vitória merecida, o Flamengo poderia ter vencido até por muito mais. Verdade, parabéns ao Flamengo, vitória super importante também aí em cima do Atlético Paranaense, duelo direto ali do G6. E, Titi, finalizando, tivemos aí Bahia 1, Botafogo 2, Botafogo até que se recuperou dessa ressaca aí pós-eliminação para o Flamengo, gol nos acréscimos, mas o Botafogo, como há muito tempo não vinha, propôs o jogo, inclusive teve até mais posse de bola do que o Bahia. E quebrou um tabu de 15 anos que não vencia o Bahia lá na Fonte Nova, né? O Bahia vinha de vitórias aí sobre Vasco e São Paulo, né? Vitórias importantes. Vitórias importantes. E outra coisa também, Leandro, o Botafogo mereceu a vitória. Cereceu. E houve um time dentro do campo que merecia vencer era o Botafogo. É que naquele finalzinho ali que o Botafogo estava 1x1, né? Normalmente o time da casa quer jogar de qualquer maneira, né? Foi só ali, mas o Botafogo pegou um contra-ataque, né? Foi lá, ele que dou o jogo. Novamente com passos de pimpão, né? Que eu falo pra vocês. É a força do Botafogo. E dessa vez, interessante que foi lógico, foi passos de pimpão, mas o Botafogo perigou muito mais do que das outras vezes. Eu acho que o Jairzinho deve ter dito pro... Vamos atacar, né? Porque nós também não estamos sentindo bichos de papão, não, né? Vamos atacar que esse time do Bahia aí também é batível. Então foi o que o Botafogo fez. Três pontos maravilhosos, né? Chegou a cerca de 30 pontos, né? 31 pontos. 31 pontos, né? Olha bem, né? 31 pontos ele tá da vaga da Libertadora aí por 5 pontos. Então 36 que tá o... O... Que ganhou foi o... O Palmeiras tá com 36 pontos, né? E o Flamengo 35, quer dizer, praticamente aí o Botafogo deu um passo importante, né? Que pode até... Porque o Botafogo tem uma semana muito ruimzinha, Leandro. Porque o Botafogo, por coincidência dele, vai pegar o Flamengo no dia 10, 7 horas da noite de domingo pra jogar na quarta. Quer dizer, uma coisa muito mal feita, eu achei, né? Muito mal feita. Então o Botafogo não vai botar o time dele em campo contra o Flamengo. Então o Botafogo tem que aproveitar que fez esses três pontos, né? Que ainda pode respirar mesmo perdendo pro Flamengo no dia 10. Mas, com a vitória merecida do Botafogo, a gente torce pro Jairzinho também, né? Porque, queira ou não queira, ele trouxe aquele... Um time inacreditado que ninguém acreditava, né? Trouxe aí pra Botafogo ser considerado dentro da crônica, um time competitivo, né? É verdade, tio. Parabéns ao meu Botafogo, parabéns ao Jair Ventura que está sabendo sugar ao máximo o que esses jogadores podem render. E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa resenha esportiva. Deixa eu pedir desculpa pra você, amigo telespectador, que estou me recuperando de uma gripe enjoada nesse tempo de Friburgo maluco. Mas, estamos aí firmes e fortes, né, tio? Mais uma vez, jornada muito bacana de informações aos nossos amigos telespectadores, né? É, Diego. Sempre feliz, sempre contente, né? De levar o do melhor, homenagear mais um traque do nosso futebol e não esquecendo que quinta-feira nós temos o Brasil, né? Isso aí. O Brasil contemplador, o Brasil já classificado, né? Querendo mostrar um outro as figuras e vamos assistir. Na próxima semana estaremos divulgando. Um abraço a todos. É isso aí, estaremos divulgando o resultado do Brasil. Beijos aí para as minhas princesas, Júlia e Laras, sempre com o papai, né? Papai é mãe demais de vocês. E, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982 Beta Alarme Segurança Eletrônica Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já! 2522-2982 Beta Alarme Segurança Eletrônica Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda e quando eu penso em construir ou reformar levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar. Para construir ou reformar, conte com a gente.